Ali o David marcado pelo Fritz Lerner. Descanteio cobrado, Bottinelli vem com efeito na área. Wellington de cabeça e gol! Gol do Flamengo! E o gol é dele! O Wellington faz a festa da maior torcida do Brasil e que efeito foi esse na bola do Bottinelli, companheiro? Impressionante! O Wellington, tão criticado, mas faz um gol decisivo.